De um girassol, essa caixinha não é barata, vou ter que fechar, vai ficar fechada. Não, não, você tá demais. Hoje ela tá, né? Hoje ela tá, mas a gente tem que ter paciência com os bichinhos. Eu sempre falo, os animais são seres de luz, enviados por Deus, para fazer de nós seres humanos melhores. Será que a gente tá aprendendo com eles? Eu tô tentando exercer a paciência com a radeja. Bom, vamos lá. Eu vou jogar com dois baralhos simultâneos. Se houver necessidade, a gente tira o terceiro. Hoje eu quero esses dois. Se houver necessidade, a gente usa o terceiro baralho. Essa energia aí, né? Inteligência artificial, o que que seria? Pra quem não, né? Tem muitas pessoas de mais idade que me acompanham aqui. E não são muito adeptas à tecnologia, né? Eu também não sou, viu? Reconheço. Se fosse assim, eu mesmo produzia, né? Eu mesmo produzia, não. Eu produzo vídeo, mas eu não sei trabalhar o vídeo, o capa. Pra isso tem produtores, né? Eu também sou meio analfabeta virtual. Mas o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, não sou especialista. Eu tô falando baseado no que eu conheço, tá? É uma inteligência criada pra substituir os humanos em muitas funções. Já temos aí muitas fábricas, com robôs, com máquinas. Só que ela pode chegar num nível perigoso, pelo que eu tô sentindo aqui. E as pessoas também, alguns cientistas mais renomados, estão alertando a humanidade sobre o limite que tem que chegar a essa inteligência artificial. Mas aqui a gente vai trazer uma abordagem espiritual. O que a espiritualidade de luz pode nos revelar sobre o futuro da humanidade relativo à inteligência artificial? Sim! Pode ser perigoso, pode não. Então, já vi relatos aí que hoje a inteligência artificial, ela consegue diagnosticar um câncer que visivelmente, num exame, o médico não viu. Sim, já atingimos esse nível. Então, eu creio que a inteligência artificial, ela tenha sido criada pra agregar à humanidade. O que ela não pode é se sobrepor à humanidade. Então, vamos ver o que a espiritualidade nos revela sobre isso? Com a permissão de vocês. É o que eu falei. Pela energia que eu sinto aqui, vem revelações tremendas. E isso me preocupa. Almoço lá. Nossa, Radeja, que bom que você desceu. Hoje ela tá... Ela acordou nesse domingo ensolarado, cheia de atimanhas. Ela já bagunçou a mesa várias vezes. Olha, ela tá aqui, tá, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que podemos esperar dessa inteligência artificial? O que podemos esperar? O que a espiritualidade pode nos revelar? Agradeço, agradeço tremendamente por todos os girassóis que estão emanando energias positivas, boas vibrações pra energia, né? Pra melhorar ainda mais a energia da cigana em relação à retirada da minha vesícula, que eu ainda não sei o dia. Depende do convênio, não de mim. Mas também, né? Por exemplo, a minha cirurgiã é especialista em robótica, né? Robótica é uma inteligência artificial, né? Mas ela está ali, por detrás daquele robô, né? Mas é o que eu falo. Eu creio que a inteligência artificial tenha sido criada pra agregar à humanidade muitas coisas. Mas pela energia também dando preocupação. Vamos ver, vamos ver. Hum, travou. Travou o travadaço. Eu vou deixar o jogo um pouquinho mais à esquerda. Por quê? Porque eu vou fazer outro, né? Tá dando pra vocês enxergarem direitinho aí. Todos os meus animais ficaram mais calmos depois que eu comecei a usar a vela da bruxerina. Mas a radija não. A radija é ligada no 220. Ela, né? Ela... Olha, vou dizer, essa gata não é facional. Bom, tá aqui bonitinho, né? Vamos agora a esse aqui que eu tinha escolhido, né? Vamos ver. Inteligência artificial. O que é espiritualidade? Pode nos revelar sobre o futuro da inteligência artificial? Vai ser bom pra humanidade? É perigoso pra humanidade? O que vocês podem nos revelar? Tchau, tchau. Vamos lá. Travou, né? Travou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Bonitinho aqui o jogo de 18 cartas. Vamos começar a virar. Eu estou tão ansiosa quanto vocês. Eu gosto de tirar na frente de vocês. Todos sabem, né? Eu sempre falo a espiritualidade de luz, ela sempre precisa nas revelações. Mas eu aqui não posso interpretar de forma equivocada o que a espiritualidade me passa aqui. Olha, por que que eu gosto de tirar na frente de vocês? Quem quiser dar um print aí, deixa eu acabar de virar. Esse gana. Nossa. O jogo está explicitamente aberto. Esse vídeo não vai se estender, mas é de suma importância que você acompanhe, porque tem gente aqui, girassóis e ainda os que vão se tornar girassóis. Por favor. Não assiste o vídeo pela metade ou em pedaços e depois vem dar pitaco aqui. Fica chato, né? Assiste o vídeo todo. Porque eu sempre falo coisas relevantes. Vídeo da cigana não é pra ser assistido aos pedaços. Senão você viaja na maionese. E aí faz comentário desnecessário. E fica chato pra você. Quem quiser dar um print na tela, eu peço pra dar um print na tela. Esse baralho, aqui eles são diferentes, né? Aqui, tá vendo? Eu joguei com esses dois baralhos. Mas as imagens deles são muito parecidas, né? Inclusive, nas minhas consultas particulares, tem pessoas que falam, mas você repetiu o baralho, cigana? Você não tira cada pergunta com um baralho diferente? Não, são baralhos distintos, tá? Em relação a essa inteligência artificial pra humanidade, eu tô temerosa com o jogo que eu vi aqui. As pessoas ainda estão muito inocentes em relação ao conhecimento e a proporção que a inteligência artificial pode chegar e prejudicar a humanidade geral. As pessoas estão no mundo de bobe, todos nós, acreditando que vai ser ótimo quanto mais a inteligência artificial se expandir. Se a inteligência artificial, e tá faltando isso, pelo meu jogo aqui, ela ultrapassar a inteligência humana, e os caminhos estão completamente abertos pra isso, e a questão de muito pouco tempo, Tem certeza do que você tá dizendo, cigana? Caminhos ao centro do jogo, casa da 93 da chave. Eu não dou três anos. Casa do navio. Três anos. Aqui, a dama veio em ambos os jogos. Por isso que eu falei, o jogo tá muito repetido, ele tá muito aberto, tá? Eu não dou três anos. Nós estamos em 2023. Hoje é maio. Ou domingo, dia 7 de 2023. Escreva o que a cigana está dizendo. Eu não dou três anos. Pra inteligência artificial chegar ao nível de ultrapassar a inteligência humana. E aí que vai morar o perigo. Mas é impossível, cigana. Esse que é o problema. Sabe qual é a maior arma do diabo? É fazer muitas pessoas acreditarem que ele não existe. E em relação a essa inteligência artificial, se ela realmente chegar ao nível em tão pouco tempo de ultrapassar o raciocínio e a inteligência humana, vai ser considerado praticamente o fim da humanidade. na sua totalidade, não. Mas em mais de, digamos que, três quartos da humanidade está perdida. muito mais que o dobro, muito mais que o treplo. Seria, presta atenção no que a cigana está dizendo. Por isso que eu falei pra dar um print aqui, pra vocês expandirem e ver o jogo como ele está aberto aqui. se a humanidade continuar na inocência, a casa da criança e da criança, uma do lado da outra. Olha aqui. Se a humanidade continuar na inocência. Aqui. E não prestar atenção. O rumo que estamos tomando vai ser a extinção da humanidade. Ao centro do jogo. Casa da cruz e casa da cruz, uma lá do lado da outra. Mas claro que isso é impossível, né? Tirei na frente de vocês. Então, nós devemos parar de acreditar em filmes de ficção científica e nos atentar a algo que pode significar o fim de muitos de nós. Da maioria. Da maioria. Vai sobrar nada. Por quê? É possível, então, cigana, mediante o que você está vendo, dos robôs substituirem os homens? Com absoluta certeza. Aqui a inteligência artificial vem com a dama, a meletriz. Aqui. Ela está nos dois polos do jogo. E aqui. Ou seja, ela já está. Neste momento. Nesse instante. Provavelmente daqui a três anos as pessoas vão assistir esse vídeo também. Muita gente não vai dar atenção para esse vídeo, mas eu daria, hein? Porque o que eu estou vendo aqui, gira sol. É de arrepiar. A inteligência artificial vai dominar o mundo. Ou seja, robôs em diversas áreas. Robôs. Tá? Aqui essa casa é perigosíssima. É a mesma casa da cobra aqui, ó. Carta feia, né? Aqui veio o homem representando nós, tá? Hoje eu vou falar sobre isso. Isso é muito, muito pesado. Por quê? Porque diversas profissões, e eu não estou falando só de trabalho braçal, como em fábricas, só não. Toda profissão é abençoada. Toda profissão digna. Como essa profissão digna? É, porque tem gente aí que trabalha apagando os outros, né? Tchum, né? Isso não é digno. Não é? Como é que chama? O nome de... Eliminador? Ai, não sei. Não quero nem falar sobre isso. Mas toda profissão, né? Honrada, ela é digna. Honrada, ela é digna. A profissão, né? Seja ela de um varredor de rua. Todos nós precisamos de todos nós. O que a humanidade está perdendo, ao longo do tempo, é justamente isso. A humanidade. A gente tem que entender que é como se fosse uma engrenagem. Sabe? Todos nós somos... parte de uma enorme engrenagem. E cada pecinha ali é fundamental para que a engrenagem funcione de forma correta. Então, todos precisamos de todos. você precisa da professora, você precisa do teu padeiro, da pessoa que trabalha no mercado, da caixa do supermercado, que já está também, é uma área que já está sendo substituída. em outros países já foi, né? China, se eu não me engano, boa parte do Japão, o Japão todo, não tem mais caixas de supermercado. É tudo de inteligência artificial. Então, mas todos precisamos de todos. Ah, cigana, mas eu não estou falando sou de desemprego. porque se o ser humano não trabalha, não produz, ele não recebe, ele não come, vai aumentar o número de porque eu não posso falar a palavra, senão o YouTube, que é a inteligência artificial, desmonetiza meu canal, o meu vídeo, ou até derruba ele. Então, até cuidado com as palavras eu tenho que ter aqui. Mas aí o número de vai chegar ao nível, é o que eu estou falando. A extinção de três quartos da humanidade é possível por conta da inteligência artificial? Claro, eu sempre falo, nós estamos no apocalipse, no apocalipse de forma lenta e progressiva. As pessoas não se deram conta disso ainda? Muitos não. É pra isso que existe esse canal. Ou seja, eu vejo que diversas áreas não somente, como eu falei, quem trabalha em fábrica, caixa de supermercado, serão substituídas entre advogados, médicos, nutricionistas. Porque a partir do momento que a inteligência artificial se sobrepor à inteligência humana, isso vai acontecer e está faltando isso. Isso! e se não houver um controle ou algum abençoado de algum cientista que dá uma brecada, não sei, a humanidade vai sofrer sérias consequências. Porque imagina, você vai num médico, né, e aí a inteligência artificial sabe tudo o que você precisa? ou na nutricionista ou na... Enfim! Estão criando robôs para substituir mulheres, homens, para o ato sexual, vocês sabem disso. Tem pessoas aí se casando com robôs? A humanidade está perdendo a humanidade. Está perdendo o amor ao próximo, que já não tinha, né, agora menos ainda. A humanidade está deixando de ser humanidade. Eu sempre falei, não vai cair um asteroide na Terra, fazer um boom e acabar com a Terra. são os homens. A questão é se você vai fazer parte dos que ainda vai ter humanidade ou se você vai fazer parte daqueles que serão extintos. Porque esse aviso aos homens, os homens não no sentido homem macho, tá? Né? Que, né? Homem, nós, humanidade. Está tendo oportunidade agora nessa transição rumo à regeneração de resgatar a casa 21, montanha. Casa 1 do cavaleiro. Casa 20. Casa 9 do buquê. Te resgatar. Esse vídeo não vai ficar extenso, eu acho que eu nem tenho. O que eu quero dizer, você, seja de profissão que for. Médico, professor, eu sei que está sendo difícil ser professor hoje em dia, as pessoas não valorizam o professor como deveriam, né? Mas tenha a profissão que você tiver, professor, médico, farmacêutico, advogado, advogados também? Também. resgatem a humanidade dentro de vocês. Tratem seus clientes, seus pacientes com mais amor, com mais empatia, com mais atenção. Porque vocês podem ser substituídos assim, ó. E isso vai acontecer com muitos. Eu já falei. Daqui três anos vai ter gente voltando esse vídeo aqui. Ou até menos que isso. Você, que se formou em qualquer área, por status, ou só pela profissão, só pelo dinheiro, e não trata o seu próximo, o seu cliente, ou o seu paciente, enfim, com empatia, com amor, com atenção, você escreve o que a cigana está dizendo. Você vai ser extinto. Porque você não vai ter emprego, um robô vai ser mais inteligente que você, a sua inteligência vai ser equiparada hoje à inteligência de um chimpanzé. Porque se a inteligência artificial se sobrepõe à inteligência humana, o que vocês acham? Ela vai estar sempre progredindo. E a gente vai ficar pra trás. E aí, você não vai ter seu ganha-pão. Você não vai saber fazer outra coisa. Você não vai pagar suas contas. E você vai fazer o que da sua vida? Entenderam a proporção do que está pra chegar pra humanidade? E quem vocês acham que está do lado de uma inteligência artificial geral que pode se sobrepor à inteligência humana? Papai do seu ou diabo? Entenderam, né? Não é de hoje que o diabo está usando inúmeros recursos, seja através, principalmente através da tecnologia. é um portal que ele... Entendam bem. Por favor, não distorçam as minhas palavras. Eu não estou querendo aqui pregar que eu sou contra a inteligência artificial. Mesmo porque eu falei desde o início deste vídeo. Eu creio que a inteligência artificial tenha sido criada pra agregar a humanidade. Como os robôs pra fazer cirurgia, que nem... cirurgia que você faz agora por vídeo, por robô, diagnósticos... Enfim, o problema é que os cientistas malucos, vamos usar esse termo, estão tentando criar uma inteligência e está faltando muito pouco pra conseguirem uma inteligência que sobrepõe o raciocínio e a inteligência humana. Aí lascou os girassóis. É o que eu falei. Não é só trabalho de braçal. Já estamos tendo muitas pessoas aqui na Europa, no Japão, em boa parte do mundo sendo substituídas por robôs. Aí vem o que? A crise econômica. Aí vem depressão, aí vem desespero e vem depois o que por consequência. Então isso é o pior que um asteroide ainda caindo na Terra. ou seja, a humanidade vai ter que resgatar a humanidade e você começa a tratar aquele que põe o pão na sua mesa. Muitas pessoas me perguntam, mas, nossa, tem tanto vidente por aí, tanto carólogo, tanto cartomante, tanto... Você tem uma agenda lotada. As pessoas têm que aguardar um mês pra passar com você. Por quê? Porque o meu diferencial é tratar as pessoas com humanidade. O meu diferencial é tratar as pessoas com respeito. O meu diferencial é tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Eu não tenho inscritos aqui. Eu tenho irmãos. Eu tenho irmãos de fé. Eu não tenho seguidores. Eu tenho amigos. E eu vejo o meu cliente, seja ele quem for, já tem de todo tipo de gente. Famosos, ou políticos, donas de casa, empregadas domésticas, professores, advogados, juízes, enfim. Não importa a profissão. Eu vou te atender da mesma forma. Porque todos precisamos um do outro. E eu não estou aqui fazendo demagogia, não é isso. É porque precisamos, senão a engrenagem não funciona. Então imagina uma inteligência artificial vindo e substituindo isso. O que vai sobrar? Qual é o nosso diferencial de uma inteligência artificial? é o que o nosso Jesus Cristo o ensinamento que ele nos deixou. Amai-vos uns aos outros. A inteligência artificial não vai poder ter sentimentos. A inteligência artificial não possui alma. A inteligência artificial não possui fé. A inteligência artificial não possui empatia. Ou seja, ela não é humana. Então a gente vai vencer através disso. Pelo menos muitos serão salvos. Você está querendo dizer, cigana, que a inteligência artificial vai destruir no futuro muito próximo boa parte da humanidade? isso é certo como uma âncora casa 35 casa 11 do chicote o sofrimento da humanidade só estarão salvos aqueles que realmente ainda forem humanos de fato. Que a terra precisa de uma limpa eu como defensora ferrenha dos animais e mediante tudo que eu vejo todos os dias principalmente no meu Facebook meu Facebook não é voltado a minha área e sim a causa animal eu vejo todos os dias é pessoas que estupram o animal e pessoas não deviam ter falado essa palavra né é senão ele pode o YouTube a inteligência artificial do YouTube cala a nossa boca já manda em mim entenderam o caminho que nós estamos indo né é igual remédio se você tomar a dose certa você se cura se você tomar a dose excessiva você pode é a mesma coisa inteligência artificial então o que eu deixo claro aqui para os meus girassóis é que vai chegar no nível sim só que ela não possui o amor a empatia como eu falei e aí é isso que vai salvar a humanidade agora mediante tudo que eu vejo todos os dias pessoas fazendo eu não vou descrever o que as pessoas fazem com animais aqui realmente a terra precisa de uma limpa só que pessoas inocentes podem pagar pelos pecadores compreendem então é necessário que você agora que recebeu essa mensagem através da espiritualidade saiba que falta muito pouco para a inteligência artificial os robôs ficarem superiores no raciocínio da inteligência humana e essa essa será a maior chave para a extinção da humanidade e da boa parte da humanidade restarão muitos poucos de nós e é o que eu falei só restarão os humanos de fato ufa vídeo difícil de fazer difícil mensagem difícil de passar mas necessária eu como eu falei quando eu puxei energia que eu já senti que vinha coisa e é importante compartilha esse vídeo vamos resgatar um amor ao próximo você não precisa ter amor para aquele que faz besteira mas tenha pelo menos empatia a pessoa a pessoa que não evolui ela é digna de pena ela está perdida ela está perdida agora ou a gente evolui ou a gente se apega ao amor independentemente de religião eu tenho todas as pessoas de todas as dominações aqui que me respeitam que me acompanham que são meus irmãos meus amigos agora ou a gente se apega ao amor ao próximo ou a gente vai ser engolido por robôs por inteligência artificial não a gente vai ser extinto então agora ou vai ou a gente está perdido bom esse foi o nosso vídeo de hoje gratidão às pessoas que colocaram esse tema eu acho que foi de suma importância eu tinha mesmo que trazer isso né todos sabem o canal é de vocês vocês pedem o conteúdo e a cigana faz né eu estou aqui para trazer luz esclarecimento e verdade através de revelações espirituais abordagens espirituais sobre qualquer assunto coloca aí nos comentários sugestão para o vídeo agora para a próxima quinta-feira tá bom eu deixo a todos vocês meus girassóis a minha bênção cigana a proteção da nossa mãe Santa Sara nossa padroeira que ela cubra cada um de vocês com o manto dela que nosso papai do céu todo poderoso criador de todas as coisas e nosso irmão Jesus Cristo estejam presentes na vida no coração nas atitudes de cada um de vocês excelente semana para vocês de muita luz de muita prosperidade de muito amor de muita empatia de muita fé até quinta-feira se papai do céu permitir e Santa Sara nos abençoar amo vocês meus girassóis fiquem na luz que haja luz op tchau o mundo precisa o mundo precisa o mundo precisa